E aí rapaziada do YouTube, eu tô de volta aqui nos Carros Socado Brasil 2 rapaziada E faz um tempinho que eu não broto pra aqui, uns dois meses mais ou menos o último vídeo que eu trouxe Resolvi trazer pra vocês aí começo de semana, beleza? Segunda-feira braba, trazendo aqui um CR, como é que fala? CSB, CSB2, é assim? Carro Socado Brasil? Acho que é Faz os dois meses que eu gravei o último vídeo aí com golzinho Agora teve esse mês aqui, tem que atualizaçãozinha de dois carros novos rapaziada Então eu resolvi trazer pra vocês hoje, começar a semana daquele jeito, beleza? Com atualização aí do carro de rebaixado, carro de rebaixado não, é carro Socado Brasil É muito nome rapaziada, pra decorar, tem um que é carros fixos, outros carros Android, carros não sei o que Carro de rebaixado, carro de socado, é difícil mano decorar rapaziada E mano, atualização aqui desse game aqui veio braba rapaziada, o bagulho veio como? Veio dois carros novos, um deles é esse aqui, o Sonatão, Sonata bravo aí ó, difícil ver nos games também né Outro carro veio Opala, beleza? Veio duas rodas novas, acrescentaram uma Blitz aqui no meio do mapa, que bacana Vamos lá conferir já já, vamos editar esse Sonata aqui do jeito que nós gostamos Daquele jeito, então rebaixar a roda, pintura E deixa eu ver, deixa eu conseguir entrar aqui no carro Eu acho que tem que fazer a volta mano, vamos fazer a volta aqui ó Mano, esse aqui o Ronco é muito alto esse carro aqui véi Vamos fazer a volta ali no, aqui ó Deixa eu ver Aqui Ainda para nós descer, não, ali não dá não Vamos fazer a volta aqui, que eu acho que aqui sai melhor já rapaziada Eu ainda não decorei esse mapa mano, eu joguei algumas vezes e não decoro esse mapa véi Eu tive que jogar um pouco antes pra me decorar, onde é lá a lojinha, tá ligado? Pra nós poder ir lá tunar mano Ó, de cara aqui nós já dá de cara com a Blitz, beleza? Ó, vocês veem aí ó, a skin da força tática mano Duas VT aí, ó, dois, é, policial né? Ó, os conezinhos no chão, essa aqui, essa Blitz ficou doida Vamos voltar aqui já já, com o carro, porque aqui nós tá com o carro original mano O dono do game poderia trazer um Golf Sapão pra nós né rapaziada O bagulho ia ser da hora hein Ó, aqui coloca a som, beleza? Depois qualquer coisa passa aqui Deixa eu lembrar, onde que é a lojinha de... Se eu não me engano, vira nessa rua aqui Uma das coisas que tem nesse game aqui mano Se você bater, você... O carro amassa mano É, o carro dá uma amassada daquele jeito E fica feio, fica feio Aqui ó, decoramos rápido rapaziada Mais rápido que da outra vez Da outra vez lá E rodei o mapa todo e não achava de jeito nenhum mano Isso é doido Complicado rapaziada Vamos entrar aqui na oficina, beleza? Uma coisa que você tem que entrar aqui na oficina É puxar o freio de mão rapaziada Se não o carro vai não dando até... Ó, vamos aqui ó Beleza, o carro parou Aí ó, o carro sedanzão, o monstro Sonata é um carro que eu teria hein mano Primeiro vamos ver, dar umas olhadas nas rodas aí ó Essa roda aqui já é do Sonata já mano Essa roda aqui já é a original do Sonata Tio, bro Pintar essa aqui de preto, carro de branco Fica muito louco rapaziada Um amigo meu já teve um Sonata mano Com... Ele branco Pintou as rodas de preto Com essa roda aqui né Ficou louco demais rapaziada Ó, teve tempo Vamos dar umas olhadas aí Ver qual é as novas rodas aí Deve estar... Provavelmente deve estar no final Vamos olhando A roda da Ferrari Essa rodinha aqui eu lembro dela Estrela Ó, a nova roda são o que? Essas duas aqui? Volkswagen E Volkswagen também né Porque a Orbital é praticamente da Volkswagen Ah mano Eu pensei que ia ser muito louco as rodas Tio É mano Ó Original Acho que essas duas Essas duas aqui Essa aqui é a... Como é que é o nome dessa roda aqui rapaziada? É Santorini Santorini Algum negócio assim mano Não lembro É... Vamos usar a original do Sonata mesmo então mano Cadê? Vamos voltar aqui Beleza Pintura do carro É... Vamos pintar ele de branco Beleza? E aqui A roda Vamos pintar de preto Aqui dá pra mexer nessa roda mano Aumentar mais aí né Deixa eu ver aqui Vamos dar uma baixadinha no carro Né mano? Isso aqui é... É... Cambagem mano Eu tô mexendo no lugar errado Aí vamos zerar aqui Beleza Zeramos O Sonata vai no chão agora O Sonata vai travando tudo 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 Cadê agora Poderia ter o bagulho de aumentar o aro Né mano? Sem alguma coisa pra reparar aqui Não sei O Sonatão Brabo 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 Falta colocar um somzinho mano Esse Sonata aqui vai travar nas bombadas mano Vai ser triste a cena Vocês vão ver Mas eu acho que dá pra nós mexer na suspensão no meio do caminho Provável O Sonatão aí ó Esse é doido Show Bonitão aí mano Você aumenta Dois aro aqui ó Já travou aqui mano Deu nem tempo de sair da loja Travou Cadê? Aqui é mala Cadê? Aqui dá pra nós Mexer na suspensão aí tio Eita miséria Olha o Jeep Vamos baixar de novo Você é doido Deu o Jeep O carro do nada mano Cadê? É aqui né É aqui Ó Ó Bateu o carro não mano Se bater o carro não Tá lascado Vamos passar na Blitz lá pra ver Opa Rapaziada Qualquer coisa eu trago em outro vídeo mano Opa linha Tá ligado? Ó Dependendo até Trago nesse vídeo aqui Deixa eu ver quantos minutos Tá aqui ó Cinco minutinhos já Cadê? Vira aqui ó Vamos passar na Blitz E Sonata rebaixada Cadê? A Blitz Cadê a Blitz? Tá do outro lado eu acho a Blitz Aqui é uma mão pra cada lado Aqui ó A Blitz ali Passamos de Sonata rebaixada Na Blitz Pensa que o bicho é ruim Ó Sonateira Rebaixado As polícias já tá nem aí Só tá querendo comer coxinho Comendo coxinho Ó Vamos voltar ali Vamos pôr um sonata tio Fazer a volta aqui ó Fazer a volta aqui Vixão Vai travar na lobada Travou não Mas Raspou tudo Cadê? A loja de som Acho que é ali Ali Tem que colar já de mala aberta Pra nós colocar uma sonzeira aí Beleza? Não cabe muito som Cabe e cabe né mano Mas não Não fica muito bonito Né rapaziada Sonata travou Travou de novo Meu Deus Sonatinha rebaixada Tá bonito Tá bom Então vamos deixar assim Por enquanto Enquanto nós não Enquanto nós coloca o som Fica aqui ó Vamos ver aí ó Sonzeira aqui tem aí Pra nós pôr Sonzinho bonito mano Hum Tá feio aqui Os sons aqui né mano Eu é só grave Ou é só Outro aqui É só corneta Cadê? Esse aqui ó Esse aqui é só 69 69 é só corneta tio Tá Vamos pôr esse aqui né Tá bonito Tá bacana Vamos voltar aqui Beleza Tá da hora Bom As duas novas rodas aí São uma zodinha bacana Simples né Mula Essas coisas Santorini E acho que a A outra lá Como é que é o nome da outra mano A Orbital Se não me engano Essas são as duas novas Dois carros novos Blitz adicionada Carro bacana Conferimos aqui a A atualização do carro Socado Quem sabe é mais pra frente Saindo mais atualização Eu trago mais pra vocês aí Beleza? Rapaziada Vídeozinho simples de hoje Começando a semana aí Vai ter muito MTA Essa semana Muito não né Vai ter um pouquinho de cada né Vai ter um pouquinho de Rebaixados Elite Quem sabe um pouquinho Mais de carro socado Vai ter aí um GTAzinho 5 Vai ter aí também um Um MTAzinho Um GTA Sandris aí Tocando sonzeira Aquele jeitão vídeo É Aquele jeitão Jeito da hora Vamos rebaixar o resto do Sonata aqui Pra nós poder Terminar nosso vídeo aqui Rapaziada Se liga só O Sonata é um brabo É doidão O Sonata é bonito Mas é caro Acho que um branco O Sonata branco O Branco não Tá ligado É edição limitada Custa 65 mil Rapaziada É dinheiro É dinheiro Temos aqui só Passando de frente Pra lá pra cá Na frente dos coxinhas O bichão só comendo rosquinha Bom Mas nada Não esquece de deixar seu like Seu comentário Beleza? Se não for inscrito Se inscrever no canal Ativar o sininho Daquele jeito Então Eu vou ficando por aqui Valeu Fui 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 Fui